E earphones i100, que são provavelmente os mais completos que eu já trouxe aqui ao canal. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Mendeiros aqui para vos trazer um vídeo sobre os i100. Eu já trouxe tantos vídeos sobre estes i10, 11, 12, 13, agora os i100 e depois acho que já vem até o i1000. Há montes e montes deles, é uma confusão do caralho. Antes de mais, na caixa vem a dock, normal, igual. O cabozinho USB com a ponta igual ao do iPhone. E traz esta borrachinha aqui, é os primeiros que trazem isto que eu tenho aqui no canal. Esta borrachinha em que vocês encaixam aqui os fones. Eles podem estar assim, estão nos ouvidos, tiram e podem estar assim pendurados. Muito porreiro para desporto. E um manualzinho que vem em chinês e em inglês. A dock, mais do mesmo em relação àquilo que já vimos, não é? Temos a tampa de metálica. Os fones também, para carregar, têm a base metálica. Ficam a carregar e não caem. Temos aqui um botãozinho para ligar e desligar a dock. Ou seja, para meter a carregar os fones que estão lá dentro. Ou para desligar, mas a partir do momento que vocês tiram os fones e voltam a colocar, ela automaticamente liga e mete-os a carregar. Pronto, sempre que vocês metem os fones aqui na dock, ele mete logo a carregar. Supostamente, segundo as informações que estão no site da Gearbest, esta base tem carregamento wireless charging, que é algo que eu não posso testar porque eu não tenho nenhuma base wireless charging, nenhum smartphone neste momento que tenha wireless charging. Mas supostamente tem wireless charging, o que eu acho um bocado estranho porque isto é um produto barato e, portanto, é estranho. Mas pronto, pode ser que tenha, mas infelizmente não vos consigo confirmar isso. Em relação aos fones que estão aqui dentro, não é muito porreiro. Vou colocar aqui um. Já estão a ligar, vou tirar o outro. Estão a ligar um ao outro. Primeiro ligam um ao outro quando os tiram, a primeira vez. E depois podem fazer a conexão por Bluetooth no smartphone. Vai aparecer lá escrito i100 para fazer a conexão. Uma cena muito porreira e eu disse que eram os mais completos. Porquê? Porque tem controle total touch aqui nos próprios earphones. Ou seja, pausa play, volume mais, volume menos e música seguinte e música anterior, um controle total nos fones através do touch, ok? Um toque, pausa play. Dois toques, música seguinte no esquerdo. Aliás, música anterior no esquerdo, música seguinte no direito. E três toques, abaixa volume. Três toques, aumenta o volume. Muito completo, muito porreiro e funciona perfeitamente. A nível de som, não esperem nada de especial, ok? Principalmente nos graves não está assim nada de por além. Dá para ouvir música, uma pessoa que não seja muito exigente, mas não é uma música nada de especial e vocês vão ter uma qualidade de som melhor, por exemplo, nos Redmi AirDots que custam menos até. Tipo, estes custam 20€ mais ou menos em promoção agora. E os Redmi AirDots vão custar-vos, tipo, já promoções a 15, 16€. Portanto, vão ter qualidade de som melhor. Mas pronto, tem aqui um formato diferente, vocês podem custar mais. Mas já, qualidade de som, não esperem nada de especial. Principalmente nos graves vão ser assim meio fraquinhos. E pronto, conseguem comprar, por exemplo, os AirDots, como já vos disse, mais baratos e com qualidade de som superior. Mas, muito menos controlos, ok? Só podem meter pause play. Não há lá para pôr música seguinte, nem volume. E aqui tem os controlos totais super completos. Em relação à bateria, cada fone tem 40mA, ou seja, os dois têm 80mA. A dock tem 320mA, ou seja, dá para cerca de 3, 4 vezes. Ela vai sempre, eventualmente, perdendo alguma carga. Mas dá sempre, pelo menos, para 3 vezes, dá garantidamente. Talvez 4 vezes. Os fones dão para cerca de 2 horas de música. Contem com um bocadinho menos, ok? Mais para a hora e meia de música. E demoram cerca de uma hora a carregar aqui na dock. E é isso, está aqui a review feita. A única coisa aqui que há de diferente em relação aos outros que eu já trouxe aqui ao canal, é o facto de trazer isto, certo? Para pendurar os fones. Até vou aqui colocar um. Porque é mesmo justinho borracha, ok? Certo? Já está, colocado. Nunca mais daqui sai. E pronto, é o facto de trazer isto. Isto aqui. E é o facto de ter controle total touch, ok? Nos fones, por exemplo, o volume mais volume menos. Os outros dão para a música pause a play. Os outros que eu trouxe aqui ao canal. A música seguinte e anterior. E aqui 3 toques podem aumentar e diminuir o volume muito porreiro e muito completo. Vou deixar a link na descrição se quiserem comprar. Estão a cerca de 20 euros neste momento na Gearbest. Malta, da minha parte é tudo. Lá em baixo também a link na descrição para me seguirem nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.